Amigos, é uma alegria sempre encontrar essa juventude aqui, botando a cara da água, desafiando os podres poderes e a hipocrisia oficial. Isso é um bálsamo para as consciências. Nós estamos vivendo no Brasil, dizendo, André e Amigos, nós mesmos, sempre, em uma verdade, mais gente jovem aqui. Estamos vivendo um momento maravilhoso. O Supremo deu o ganho de causa às parcerias homoafetivas, enfrentando o preconceito dessa sociedade, que é essa reacionária e conservadora que nós vivemos. O Celso do IBGE, pela primeira vez, mostrou que negros e partos já são a maioria do Brasil. É um incendio para nós compartilhamos todas as formas de racismo e preconceito racial no Brasil. E a Dilma chamou pelo menos nove mulheres para o seu governo, mostrando que as mulheres têm um recado a dar, podem exercer qualquer cargo nesse país, inclusive o cargo de presidente. Então, eu acho que esses avanços que nós estamos tendo em relação à questão da homoafetividade, da questão racial, da questão das mulheres, chegou a hora de ter esse mesmo avanço em relação à legalização e à discriminação de todos os usuários. Por que isso não corresponde? O usuário não é criminoso. O usuário não é criminoso. As prisões desse país estão cheias. Nós não temos que gastar mais dinheiro com prisão. A gente tem que gastar dinheiro em escola, em esporte, cultura, estágio, tendo a alternativa da juventude desse país. Nós aprovamos, há muitos anos atrás, André, que ano foi? 2006. 2006. Uma nova lei de drogas. Essa lei de drogas, no seu benefácio, era maravilhoso. Dizia, prevenção, explicação, o usuário não é criminoso. Só que em vários artigos dessa lei, claro, a corrupção generalizada encontrou meios hoje no Brasil, hoje no Brasil, há 80 mil usuários presos. Isso não é admissível. Nós temos que trabalhar em duas linhas. Uma, mudar a lei de drogas e realmente descriminalizar. Que essa não chegou a descriminalizar. Descriminalizou. Mas, mesmo assim, a polícia se interpessa e põe um monte dos usuários dentro da prisão é a realidade da segurança de hoje. A segunda, nós preparamos e vamos enviar ao ministro Cardoso da Justiça, que é um homem de bem, um homem comprometido com as causas boas, uma proposta de decreto explicando vários pontos da lei e impedindo, por exemplo, que seja considerado três jovens filmando. Se um um passa pro outro, já é enquadrado como associação e pode ser preto. Isso não tem sentido. Então, um parágrafo tira o que a lei dá. A lei diz que não é possível prender. As prisões estão cheias. Então, acho que esse é o nosso ponto. Avançamos pela questão. Quem, mulher, racismo, o ponto agora é derrubar essa hipocrisia que leva milhares de usuários para prisão. Hoje em dia, grandes bandidos de cor do arinho do branco mandam e desmandam no país. Enquanto um jovem usuário está na prisão e, seguramente, vai sofrer o diabo. Então, nós temos que mudar essa lei. Passeadas como essas são fundamentais. Foram as passeadas do arco-íris com milhões de pessoas nas ruas que levaram o Supremo a tomar essa posição. Serão passeadas como essas que vão mudar a legislação e pedir para o usuário não receber a presa no Brasil. Saudações muito ecológicas e muito libertárias para todos os partidos nesta manifestação.